Alan, Alan, eu tô preocupado com um garoto. Que garoto? O seu filho, lembra? Eu acho que devíamos ir lá buscá-lo. Ah, o que é isso? Ele tá bem. É só por uma noite que, por falar nisso, está se tornando rapidamente uma das melhores noites da minha vida. E rebola, e rebola, e pese, pese e vira. Alan, Alan, por favor. Ah, se você tá preocupado, por que você não liga pra lá? Rebola, rebola, rebola.